Vou acionar o Gabriel Almeida, que também vai trazer agora um outro caso que a gente poderia até dizer que envolvido em mistério, né? Uma mulher foi trabalhar, deixou a filhinha de cinco meses com a babá. Horas depois, ela recebeu uma ligação dizendo que a criança estava passando mal. Em seguida, essa criança morreu. A gente já pode dizer, apontar qual foi a causa, o que realmente está por trás disso tudo? Gabriel, conta pra gente. Oi, Luares, mais uma vez, boa tarde pra você e também pra quem nos acompanha em casa. Ainda não, há várias linhas de investigação que a polícia está trabalhando agora, inclusive um exame cadavérico deve apontar a causa da morte dessa criança. Algumas pessoas por parte da babá, da família da babá, dizem que essa criança teria engasgado. A mãe disse que os médicos já descartaram essa possibilidade de engasgamento. Só fazer uma correção aqui, no início do programa eu disse que essa criança havia sido levada para o hospital e lá não resistiu aos ferimentos. Na verdade, essa criança foi levada para o hospital sem ferimentos e lá não resistiu e morreu. Tudo começou na sexta-feira, por volta de cinco e meia da tarde, ou Luares, quando a Gessiana, mãe dessa criança, Maria Cecília, de cinco meses, deixou essa criança lá na casa dessa babá. A mãe deixa essa criança com a babá, segundo ela, e ela vai trabalhar. Por volta de uma hora da madrugada, a mãe recebe a ligação que veio do esposo dessa babá, dizendo que a criança havia passado mal e estava sendo levada para a UPA pediátrica aqui de Anápolis, pelo SAMU. A mãe, desesperada, vai então até a casa onde essa criança estava, ela não encontra, e vai então para o hospital. Lá no hospital, a mãe diz que essa criança passou por duas horas de reanimação, mas não resistiu e morreu. A mãe também disse, Luares, que a babá não estava na casa quando a criança passou mal e que essa criança, de cinco meses de idade, e o outro filho dela, que também ficava nessa casa de cinco anos, eles estavam, então, Luares, sob a supervisão de uma criança de 15 anos de idade. E que essa babá não estaria lá. Nós vamos ouvir agora, porque nós conversamos agora há pouco com a mãe e com o pai da Maria Cecília, de cinco meses, e eles vão trazer detalhes do que aconteceu. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Ela disse que a menina tinha engasgado e que estava desacordada, que não voltava, e que o SAMU tinha pegado ela e que tinha ido lá para o hospital. Aí, quando eu cheguei lá, eles ficaram umas duas horas tentando reanimar ela, mas ela não voltou. E só que lá na casa onde eu deixo ela, a Mila não estava, né? Ela saiu e deixou a minha filha de cinco meses com os filhos dela, com três filhos, um de oito, uma de doze e outra de quinze. E aí, dois filhos meus, um de cinco anos que estava lá também, relatou para mim que a minha filha de cinco meses estava dormindo junto com essas três crianças. Aí ela falou que a menina tinha engasgado, mas os médicos disseram que não foi engasgamento. A mãe da moça falou que estava engasgada, que não sei o quê, contava uma história, contava outra. No momento foram várias histórias, né? Contradições. Contradições, justamente. Tá aí, Oluares. Então, essa história que está envolvida em mistérios, essa é a versão da família da Maria Cecília de cinco meses. Nós também conversamos com a babá e também com o delegado. E daqui a pouquinho nós voltamos para trazer essa outra versão da história. O que a babá, o que a família dela diz sobre esse caso? Daqui a pouco eu volto. Agora, só deixando claro, Gabriel, que a babá não estava na casa, né? Essas crianças estavam na companhia de outros menores, né? Isso é o que a mãe disse, né? A Gessiana diz que quando ela chegou ali, o pai também afirma isso, o Tiago, eles dizem que quando chegou na casa, essa criança estava sob a supervisão de outras crianças. Uma de 15, outra de 8 e uma outra de 12 anos. Essa é a versão que diz ali a mãe dessa criança, a Gessiana. E também a própria babá, conversando, já adiantando um pouquinho a história, a babá, ela disse para a gente que não estava na casa no momento em que tudo aconteceu. Então, de fato, essa mulher não estava na casa quando essa bebê de cinco meses passou mal, Luares. Daqui a pouco o Gabriel Almeida vai trazer mais detalhes dessa história que está sendo investigada pela polícia civil. Está cercada de mistério, até porque precisa montar esse quebra-cabeços para saber, de fato, o que aconteceu nessa casa e o que levou essa criança à morte. Daqui a pouco tem mais informação. Obrigado, Gabriel.